Prefeito, se eu der uma volta na cidade, como é que está a situação dos bairros que são afetados pelas enchentes, como é que está a questão dos desabrigados? Inúmeros problemas, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Pessoas precisando passar em alguns pontos da zona rural e não tem condições. Isso está na região inteira. Eu não estou aqui me eximindo de nenhum tipo de responsabilidade, apenas pedindo a paciência das pessoas, a compreensão, porque tem coisas que é só Deus. Ninguém sabia, essa é a pior enchente da história, porque duas ao mesmo tempo e essa quantidade de água, que nem a ponte da 365 não está segurando, nem a asfalto não está segurando. Então, estrada de terra, infelizmente, a gente tem esse problema. As equipes não estão descansando, o pessoal está exausto, está dando tudo de si para atender todas as demandas na cidade também, na zona rural. Tudo para nós é um só, a cidade pulsa, ela respira como uma coisa só, a economia depende muito da zona rural. E na cidade, muitas ruas que foram danificadas, muitas pessoas que precisaram novamente deixar suas casas. Isso é muito triste, porque foi uma coisa bem traumática. Retirar as pessoas de suas casas, a gente apoiou até com tinta para pintar de novo. O pessoal fez a limpeza, carregou tudo para trás e agora tem que sair de novo. Eu acho que é inédito e é muito triste isso. Isso é muito difícil. E a gente está apoiando todos que precisam, na medida do possível. O tapa-buraco está ocorrendo na velocidade que tem possibilidade de ser feita. A gente assinou ordens de serviço na semana passada de obras emergenciais, terceirizadas, para fazer recomposição asfáltica, porque em alguns trechos já nem cabe mais tapa-buraco, foi tudo destruído e tem que refazer. Então, a gente vai reconstruir Patos de Minas. Isso aí, a população pode ficar tranquila. As críticas, elas acontecem. O pessoal vai sempre inventar alguma coisa para falar. O fato é que a gente vai deixar tudo bonitinho de novo e vamos superar essa fase.